Aí você acorda e resolve ir no seu computador ver o que está acontecendo com o seu encomenda e você se depara com isso aqui, ó. O objeto saiu para entrega ao destinatário, dia 22 do 12, que é hoje, às 9h56. Ou seja, isso aqui deve estar chegando até antes do meio-dia para mim, eu estou muito, muito feliz com isso. Uma enfermeira chamada Nanit, disse que você fazia o irmão do jogo. O que é o irmão? Hendrix. Hendrix. Moraes de ponteiro. Isso. Isso. Deixa eu ver aqui. Estou lutar com medo, viu? Estou lutar com medo, viu? Estou lutar com medo. Mano, não está bom para estar pegando, não. Porque a minha idade já não é mais a mesma. Tem uns sete anos, cara, a gente está no meio. Quer de uma água? Não, querido, obrigado. Só queria terminar logo. De volta. Falta muito? De muito, pô. O problema é que a área é grande, sabe como é? A gente não consegue, a tabaceira. Mona está para você ou a sua família, tá? Ah, obrigado. Eu sou o Kevin Hendrix, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos a mais um unboxing no canal e um review de duas coisas que comprei muito legal. Que já foi meu auto presente de Natal. Então, é isso aí e vamos pro vídeo. É isso aí, galera. O que eu comprei foi um Mickey Rig Stereo. No caso, esse aqui é um microfone. Ele já vem com um suportzinho, né? Para a gente poder encaixar a câmera. E eu comprei justamente para melhorar a qualidade dos meus vídeos em movimento. Porque eu vou ter uma estabilidade melhor. Ainda vou ter um áudio melhor para gravar os vídeos. É um grip para a câmera junto com o microfone e estéreo. Que vai dar uma qualidade melhor nos meus vídeos. Nos áudios que serão gravados direto na câmera. E eu vou fazer ainda um review bem legal separado desse equipamento para vocês. Esse aqui mesmo é só para mostrar o que eu comprei. E eu vou mostrar melhor para vocês em detalhes. Nas imagens que eu vou fazer agora. Outra coisa que eu tinha esquecido de falar. Mas que eu também comprei junto. Foi este cartão de memória aqui. Que é um cartão de memória profissional. 64 GB e com 95 MB de leitura e de gravação. Então, ele é um cartão de memória mais indicado para quem grava vídeos. Em alta resolução. De acordo aqui com a caixinha dele. E até para o vídeo 4K também. Dá para gravar com ele nas câmeras DSLRs que fazem 4K. Ou mirrorless que fazem 4K. Ele é um ótimo cartão para isso. E ele não foi muito barato. Então, é um investimento muito bom. Principalmente para quem faz vídeo. Depois eu falo mais sobre ele. Que eu vou até usar ali na minha câmera agora para gravar. Então é isso. Basicamente foram dois presentes que eu me dei recentemente. Investimento que eu fiz. Que vai servir tanto para o canal. Quanto para os meus trabalhos que eu faço. O cartão de memória. E esse rig. Que é um suporte ali para a câmera. Junto com o microfone. Que vai ser muito bom para os meus trabalhos. Para as coisas que eu faço. Eu vou fazer vídeos separados. Mostrando cada um deles. As funções e tal. Mostrando a qualidade de cada um deles. Aguardem que nos próximos vídeos no canal. Provavelmente já em 2018. Eu possa começar já mostrando em vídeos separados. Que cada um desses aqui faz. E porque eu investi neles. Agora mesmo foi só para abrir. Para mostrar para vocês. E para fazer um upload. E falar que enfim. O canal está na ativa. Se você ainda não é inscrito. Se inscreva no canal. Eu vou estar sempre trazendo conteúdos bons para vocês aqui. Só preciso me organizar. Porque tem um monte de vídeo gravado. E ainda não consegui editar para colocar no canal. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês possam sempre acompanhar o canal. E até mais. Tchau.